EcoBase Lovers, nesse vídeo eu vou esclarecer 5 mitos sobre os coelhos, se liga! Primeiro mito, os coelhos são roedores. Nada disso, os coelhos fazem parte da família dos lagomorfos. Ele é um pequeno mamífero, ele é herbívoro e também tem o hábito de roer, mas não é um roedor. Mito número 2, como eles não são roedores, os coelhos não precisam roer madeira nem outros objetos. Como eu acabei de falar, isso está errado. Apesar de não serem roedores, os dentes dos coelhos ainda crescem continuamente por toda a vida. Por isso, eles precisam ter brinquedos de madeira para poder desgastar os dentes e também as unhas. Caso contrário, isso pode prejudicar a saúde e alimentação do pet. Terceiro mito, coelhos comem apenas cenouras. Não é bem assim pessoal, diferentemente dos coelhos dos desenhos animados, os coelhos reais precisam comer outros vegetais além da cenoura, para ter uma alimentação balanceada e saudável. O feno é essencial como base da alimentação dos coelhos. Quarto mito, os coelhos devem ficar sempre na gaiola. Na realidade, os coelhos têm muita energia e precisam se exercitar bastante durante o dia. O ideal é que você solte ele durante alguns períodos ao longo do dia, sempre ficando de olho para ele não roer a casa inteira. A gaiola, ela vai servir para ele ficar seguro, confortável e tirar a sonequinha dele durante a noite. Quinto mito, circula pela internet uma informação dizendo que os coelhos não crescem, que eles nascem e ficam praticamente do mesmo tamanho. A gente sabe que isso é uma baita de uma mentira. Os mini coelhos, eles podem chegar ali até 2, 3 quilos. Mas existem também alguns coelhos gigantes, como essa raça, o gigante de Flanders, que cresce muito e pode chegar a mais de 10 quilos. Se você está pensando em ter um coelho como pet, visite uma das nossas lojas e consulte nossos especialistas. Eles vão te ajudar a oferecer tudo o que o coelho precisa para ser um pet feliz e saudável. Não se esqueça de ativar as notificações e eu te vejo por aí, com base essencial para a vida. Tchau! 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 Tchau!